Quer aprender a fazer essa deliciosa receita de palitos de batata? Então vem comigo e veja o passo a passo de como fazer. Aqui eu tenho 300 cremas de batata, então já cozinhei, amassei e agora vou colocar aqui alguns temperinhos. Tem aqui salsinha, cebolinha, açafrão e um pouquinho de curry e 3 colheres de maisena. Então agora é só misturar tudo, porque é um pouquinho de sal, porque estava um pouquinho assim. Aqui eu tenho plástico, então eu coloquei a batata aqui dentro e passei o bolo por cima. Dobrei assim nas laterais também, para não vazar o purezinho de batata e abri. Veja só como é simples de fazer. Bom, agora neste momento eu passo a faca aqui nas laterais e veja só a espessura dele, não está muito fininha, tá? Porque senão dificulta a hora de fritar. Então aí eu vou cortando em tiras, a minha gordura já está quente e olha só. É muito simples, eu passo a faquinha embaixo, né? E agora eu vou fritar, a gordura está bem quente, mas não precisa esquentar muito não, tá? Preste bem atenção para não colocar muitas tirinhas de batata, para não grudar uma na outra, ok? Hum, pessoal, e olha essa maravilha aqui, ó. Esses palitinhos de batata, muito fácil de fazer. Aqui eu tenho um creme de alho. Está fantástico, sabe? Hum, hum. A crocância desse negócio. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Tchau.